O lua maravilhosa, salve pessoal, aqui é o Mago Fraterpaulo Olha a lua cheia, está maravilhosa né, essa lua Nossa, que maravilha, que lua linda essa lua Lua cheia Lua cheia é bom para você trabalhar rituais de... O magnetismo da lua está muito forte, é bom para rituais, todo tipo de ritual né Prosperidade, amor, finanças Desenvolvimento espiritual Uma lua maravilhosa, muito forte, uma lua muito intensa, muito forte a lua cheia né Bom para as mulheres trabalhar o sagrado feminino né Na bruxaria, na wicca Magia natural Tem um aspecto muito forte né, a lua né Com o sagrado feminino né, energia lunar, as deusas lunares Então hoje estão... Então uma lua muito bonita, muito forte Boa para... Para consagrar ferramentas magísticas né Vara mágica, atame Trabalhar evidência Rituais em geral né Salve a lua Salve a lua cheia Maravilhosa essa lua 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 O que é isso?